40 estudantes da rede estadual de ensino do Paraná que foram selecionados no programa Ganhando o Mundo França embarcaram essa semana no aeroporto internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, para seis semanas de intercâmbio na França. Eu tenho certeza que a partir de hoje minha vida vai ser diferente, vou enxergar o mundo de uma outra forma e essa oportunidade é assim, não tenho palavras para descrever o que vai mudar na minha vida, muito boa. Ele está indo até a França, é uma realização de um sonho como família, pessoal, como mãe e o coração está meu. A gente fica muito feliz porque o francês, ele já está fazendo lá no colégio estadual mesmo e está aprimorando o francês dele e as chances que ele vai ter também de seguir em frente e com 16 anos estar indo até a França com o projeto do governo Ganhando o Mundo, isso aí a gente acha que vai ter um diferencial na vida dele, né? Primeiro o pessoal e depois na vida acadêmica dele.